A página da UFPR no Facebook já é um arraso. Além de ficar por dentro de todas as novidades da universidade, você faz parte da página com o maior número de curtidas de uma federal em todo o Brasil. Mas fique atento, para ficar por dentro de tudo, tudo mesmo, você precisa entrar na página e clicar em seguir. Além disso, se você escolher a opção ver primeiro, vai visualizar com mais frequência as nossas publicações. E se você estiver usando um computador, vai encontrar essa opção no menu que se abre ao clicar em seguindo. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui. Venha fazer parte da nossa comunidade, o UFPR 105 Anos de Orgulho.